Olá! Imagino que você seja uma pessoa interessada no potencial científico e educacional dos projetos Wikimedia. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Wikiconecta. Este curso é pra você! Eu sou a Amanda Jurno do Wikimovimento Brasil e vou acompanhá-los ao longo deste processo. Fique à vontade para nos contactar caso precise de ajuda, tenha dúvidas ou encontre problemas. O curso é uma iniciativa do Wikimovimento Brasil, mas não somente. Um grande conjunto de Wikimedistas e profissionais dedicados à educação e ao conhecimento livre trabalharam duro para que ele se tornasse realidade. A relação de todos os envolvidos nesse processo está disponível no link expediente do curso, localizado no topo da página. Este é um curso pensado para auxiliar educadoras e educadores a imaginar e planejar formas de usar os projetos Wikimedia com seus estudantes na extensão universitária. Há várias maneiras de usar a Wikipédia, Wikidata e Wikimedia Commons para trabalhar habilidades com seus estudantes. Dentre elas, com certeza há uma adequada para você e sua turma. Não importa qual o seu curso, a área temática da sua disciplina, o nível de escolaridade da turma ou a região onde você se encontra. Sabemos o quanto a rotina dos educadores é sobrecarregada de trabalho, mas é por isso que nós estamos aqui, para te ajudar a navegar as águas desse imenso oceano do conhecimento livre. Ao final do curso, os educadores devem ser capazes de ter ideias de atividades e montar seus próprios programas de extensão envolvendo os projetos Wikimedia, editar de forma básica quatro projetos, a Wikipédia, Wikidata, Wikimedia Commons e a Wikiversidade, encontrar informações mais avançadas sobre os projetos que lhe interessam e saber onde buscar financiamento para desenvolver seus programas de extensão envolvendo o universo Wikimedia. Esse curso está dividido em seis módulos. Um módulo inicial, um módulo para cada um dos quatro projetos abordados e um módulo sobre programas de Wikieducação. Este é um curso livre e gratuito. Caso queira receber certificação gratuita pelo seu progresso, é preciso estar logado e se inscrever no dashboard conforme o tutorial localizado abaixo deste vídeo. Também é necessário realizar todas as atividades dos módulos, além da atividade final do curso, localizada no módulo 6. Não se esqueça de conferir se está devidamente logado ao realizar as atividades para que seu percurso seja registrado e possa ser contabilizado para emissão de certificado. Os módulos podem ser realizados na ordem que melhor lhe convier, mas recomendamos que você siga a ordem proposta no sumário e ressaltamos a importância de realizar todos os seis módulos a fim de obter a experiência completa. Este curso é realizado em uma plataforma colaborativa, a Wikiversidade. Por isso, sinta-se à vontade para contribuir com o processo de melhoria dos conteúdos. Também aproveite o espaço para iniciar e se envolver em discussões com os outros participantes. Por fim, mas não menos importante, temos uma aba dedicada aos encontros síncronos com a equipe do IC Movimento Brasil. Temos uma agenda pré-definida de encontros e temáticas abordadas, além de horários fixos, em que estamos disponíveis para te ajudar com quaisquer questões sem necessidade de agendamento. Note que também é um formulário onde é possível solicitar encontros sobre temáticas específicas. É muito bom ter você aqui. Desejamos que tenha um ótimo percurso. Até mais! Tchau!